Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nil aqui do canal Moda by Nil e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma modelagem de uma blusa muito bonitinha que você pode estar fazendo ela com seda, com cetim, com chifon, com satém, satim, algum tecido com bom caimento. Não faça com tricoline, algodão, não sei se vai ficar tão legal o caimento, tá bom? De puro algodão. Ela é uma blusinha de tela plana, né, de tecido plano, não é malha, sem mangas, mas não é de alcinha não, ela é sem manga, assim, o ombro mais curto. Tem um babadinho, tem um decotão, ó, que vem até cá embaixo, assim, gente, o decote dela. Talvez ela é pra vestir com outra blusinha, assim, por dentro, assim, mais apertadinha de malha, porque ela tem um decotão aqui, assim, ó, tipo, vem aqui o decote dela e umas tirinhas, assim, é muito bonita ela. E aí ela tem um babado aqui em jabô, não tem alcinha, né, ela é sem manga, aqui normalzinha, quase acenturada, soltinha, mas pra soltinha. Muito bonitinha essa blusa e essas tirinhas aqui e o babado aqui é o lance que fica bonito. Antes de começar o tutorial, eu quero mandar dois beijos pra duas pessoas especiais, ó. Eu copiei aqui no meu caderno um beijo pra Sueli, que é a sogra da Cíntia Paiva. A Cíntia entrou em contato comigo falando que a Sueli ama meus vídeos, que ela também costura, que ela tava querendo, ou já fez, já tava fazendo aquela calça pantacor que eu ensinei aqui no canal. Eu depois quero ver foto e me marca aí, hashtag moda by new, no Instagram ou no Face. E a Cíntia, né, falou que a sogra, o sonho dela é me conhecer e que ela já desistiu. Eu anotei tudo aqui que ela me falou pra eu contar aqui a vocês. Que ela desistiu já várias vezes de costurar, mas toda vez que ela vê um vídeo meu, ela se anima muito. E que eu era um grande incentivo pra ela. Dona Sueli, beijão. Adorei saber disso, gostei muito. Eu gosto muito desses comentários que vocês fazem. Eu ganho o dia quando eu leio algum comentário desse tipo assim. Gente, eu gostaria muito de conhecer vocês. Tem muita gente que me fala, ai, New, queria te conhecer, você me incentiva, tal, pá. Só que eu moro aqui na Argentina, né, quem não sabe, eu moro em Buenos Aires, na Argentina. Quando é blogueira, youtuber aí do Brasil, é mais fácil de você estar encontrando, né. A gente que mora fora é um pouquinho mais difícil. Eu vou sempre no Brasil, mais ou menos uma vez por ano, nas férias. Só que eu vou pra Salvador, que é a minha cidade, Salvador, Bahia. Então, quem é de lá, quiser me conhecer, sempre eu aviso nas minhas redes sociais que tô lá, coloco foto. Então, vocês podem estar indo onde eu estiver por lá e me conhecer. Agora, em São Paulo, eu fui em 2015, que eu fiz um encontro, a gente fez um encontro com as amigas que faziam moda. Um encontro não. A gente foi pra feira de artesanato, na Mega Artesanal. E foi um monte de gente lá conhecer a gente, foi o máximo. Só que a gente nunca mais pôde ir, porque é uma de São Paulo, outra da Itália, eu aqui na Argentina. Pra conseguir juntar todo mundo de novo, não é fácil, né. Mas a gente quer fazer isso, com certeza, mais vezes. Vamos ver se alguma empresa, né, ajuda a gente, consegue reunir a gente pra divulgar o produto deles. E a gente pode encontrar as amigas, né, que fazem a moda e fazer um encontrinho, né. Quem sabe, é um sonho da gente. E queria mandar outro beijo pra Andréia As, vou colocar o nome dela aqui, porque é um nome meio difícil, de Ponta Grossa, Ponta Grossa, Paraná. Um beijão. Ela falou pra eu ver, pra eu ter a noção de onde meus vídeos estão chegando, como que já tem gente pedindo que eu mande beijo, assim, se importando com que eu mande beijo. Mas eu fico super agradecida, gente, super agradecida. E fico meio pensando, ai, tipo, não entendo bem porque vocês querem que eu mande beijo, mas deve ser o carinho, né. É o carinho que vocês têm por mim, o agradecimento por eu estar ensinando alguma coisinha, passando alguma coisa que eu sei. Mas é isso, eu fico muito contente, muito contente. Quem quiser beijo pode pedir aqui que eu mando nos próximos vídeos, tá bom? Eu vou sempre anotando aqui, quando eu lembro, eu falo aqui nos vídeos. Vamos começar o tutorial, espero que vocês gostem muito. A modelagem é assim, ó. Você vai fazer duas bases, que eu já faço assim, ó. Pronto, eu já tenho essas aqui, um papelão grosso, e eu transfiro ela pra aqui pra começar a fazer a modelagem a partir dessa base. Vou deixar o link de como fazer essa base aqui, tá bom? Aqui é frente, aqui é costas, você vai precisar das pence, principalmente essa pence aqui do busto. Essa não, essa não, mas essa vai precisar, porque vai ter uma transferência de pence nessa modelagem. Primeiramente, eu vou diminuir o ombro. Esse ombro aqui, no meu caso, tem 12, eu vou deixar de 6. Vocês deixem de 6 também. Vou fazer até com outro marcador pra vocês verem melhor. Então, eu encontro aqui, pra eu diminuir o ombro, tem 12, eu encontro o meio, que é 6. E aí, coloco 3 pra um lado, 3 pro outro. 3 centímetro. 3. Então, vai ser aqui, meu novo ombro aqui. Não vai ser mais isso tudo, vai ser aqui no meio, centralizado, 6 centímetros. Nas costas, eu faço a mesma coisa. Ficou novo ombro, ó. Menorzinho. Aí, agora, eu vou sair um centímetro pra dar mais soltura nessa roupa. Eu vou sair aqui na lateral, ó. Um centímetro. Nas costas também. Eu tinha feito um teste nessa modelagem. Eu saí um centímetro e desci. Então, a cava ficou maior, mas ficou muito grande. Já tá boa sim. A não ser que na sua modelagem você não seguia a minha. Sua cavinha é muito ajustadinha. E aí, você sai um e desce um. Mas, se não, você só sai um centímetro pra dar uma solturazinha a mais. Essa modelagem, gente, é pra tecido plano, hein? Tecido não malha. Vou pegar essa curva aqui. Essa régua curva pra manga. E vou vim daqui do pontozinho, ó. Que eu fiz o novo ombro. Até ali, saindo. Tá vendo? E refiz a cava. Tá vendo? Nas costas, a mesma coisa. Vou vim até aqui e depois, ó. Feito aqui, ó. E fiz a cava da manga. Da das costas e da frente. Aí, aqui, o decote. O decote é decotão mesmo. Eu vou descer 22 centímetros. Desci 22 centímetros, ó. Tá vendo? Daqui, ó. Do ponto do decote. Primeiro decote do molde base. Altinho. Você desce daqui. 22 centímetros. Aí, você vai entrar aqui um centímetro. Primeiramente, eu vou subir um pouquinho reto, ó, gente. Tá vendo esse um centímetro aqui? Eu vou subir um pouco reto. Vou subir, precisamente, ó. Seis centímetros retinho. Tá vendo? Subi reto. Tá vendo, ó, gente? Recapitulando, ó. Baixei 22 centímetros. Entrei um centímetro apenas. Que depois, quando o molde estiver aberto, vai ser dois centímetros nesse decote. Mas aqui, ó. Entrei um centímetro e subi reto seis centímetros. Depois que eu subi isso aqui seis centímetros, eu venho com essa régua. Com o lado mais curvo dela, ó. Venho aqui. Deixa eu ver. O lado bem mais curvozinho. Eu vou colocar... Um tanto aqui, ó. Você vê que nem tá aqui ela tocando aqui. Eu só quero um pouquinho curvo aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra secar essa aqui. Tá vendo? Tá vendo? Pode secar essa também, gente. Ó, você vem dali. Faz um tanto assim. Tá vendo, ó? Entrou um centímetro, veio reto seis centímetros. Fez uma curvinha assim pra fora. Tá vendo? Uma curvinha que você pode fazer até a mão. Até aqui, assim, mais ou menos. E depois você faz o contrário à curva. Você fez a curva pra cá. Agora eu quero a curva para cá. Até o ombro. O novo ombro que eu fiz. Deixa eu ver qual fica melhor. Aqui, ó. Tá vendo, gente? É difícil encontrar essa curva. Ó, você vai fazer com a curva assim. Pra cá. Com o concavo virado pra lá. Nesse pedacinho. E com a curva virada pra cá. Nesse pedacinho aqui. E aqui reto seis centímetros e um centímetro. Espero que tenha entendido. Não é uma modelagem muito fácil essa realmente não, viu? Foi a interpretação de um modelo que eu vi no Pinterest. Gostei. Fiz umas modificaçõesinhas. Porque eu não sei exatamente as medidas que ele tinha. Então, isso aqui é o... O decote. Aí, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou contar aqui, subindo aqui, ó. A cada três centímetros. Conto. Três. Ó, marquei aqui. A partir daqui, ó. Que eu saí um centímetro. Marquei três centímetros. Três centímetros. Três centímetros. E três centímetros. Tá vendo? Marquei três, três. Três e três. Aí, agora, essa blusa vai ter um cordãozinho aqui do próprio tecido. Ou uma fitazinha de cetim. Então, eu tenho que medir até aqui na linha do molde. Essa linha vermelha aqui. Quanto tem? Que nesse caso aqui tem um. Então, eu coloco dois. Porque vai ser uma fita de... Um cordãozinho de dois centímetros, né? Porque tem que ser espelhado. Só pra eu saber que tamanho é. Aqui, como foi retinho, ó. Aqui também é dois. Eu tenho que medir. Vocês têm que medir. Porque a curva de vocês pode ficar diferente da minha. Porque é de acordo a régua, como você vai fazendo. Entendeu, gente? Então, pode não ficar exato. Então... Só que aqui... Esse pedacinho aqui, pelo menos, vai ficar exato. É dois e dois. Porque é um centímetro e um centímetro. Então, o espelhado vai ser dois e dois. Então, você tem que ter uma fita de mais de dois, né? Porque tem a margem de costura da fita pra embutir. No caso aqui, seria dois. Você tinha que cortar mais dois. Um e um. Pra embutir. Vocês vão ver na hora da costura. Aí, nesse pedacinho aqui, gente, já é dois centímetros. Então, é quatro. Então, já aqui eu preciso uma fita de quatro centímetros. E nesse pedaço aqui, já é três. Então, eu preciso uma de seis centímetros. Entendeu, gente? Ó. Eu vou precisar um cordãozinho de dois, outro de dois, um de quatro e um de seis. Que é pra... Quando isso aqui abrir, né? Aqui o de seis, o de quatro, o de dois e o de dois. Pro decote. Pra fechar um pouco o decote, senão esse decote vai abrir. Precisa disso aqui, gente. É... Esse dois é o espaço aqui. Só que aí você vai colocar mais um centímetro e um centímetro pra embutir. Aqui também é quatro centímetros o espaço. Aí você vai deixar mais um centímetro e um centímetro pra embutir. Aqui também é seis centímetro. Mas você vai deixar um centímetro a mais de uma ponta e de outra pra embutir, tá bom? No decote aqui. Aí pronto. Essa parte aqui já tá praticamente pronta. As costas. Você vai descer aqui no decote dois centímetros. Tá vendo? E vai refazer aqui o decote costas. Tá vendo, ó? Eu baixei aqui um centímetro... É, dois centímetros eu baixei aqui e refiz aqui daqui pra cá no ombrozinho. Essa blusa vai ser compridinha, né? Então eu vou aumentar aqui esse... Esse tracinho aqui. Daqui da cintura pra baixo eu vou aumentar 22 centímetros. 22. Aí aqui também. Na parte de trás também. Vou aumentar 22 também. Aí aqui eu vou jogar 22, né? Vou... Como eu não tô com esse quadro aqui, ó. Marco 22 também. Jogo uma reta aqui. Sem medida. Jogo aqui porque depois eu vou ver como vai ser essa medida aqui. Aqui também. Vejo aqui 22. E jogo essa reta aqui. Na parte das costas também. Meu quadril é 24... O quarto do meu quadril é 24,5. Vocês vão pegar o quarto do quadril de vocês e colocar... Você aqui não aumentou um centímetro na lateral. Aqui você também vai aumentar. Então aqui, ó. 24,5 é aqui. Eu aumento mais um centímetro a dois. 24,5, 25,5, 26,5 eu vou colocar. Então você bota o quarto do quadril mais dois centímetros. Então aqui 26,5 também. Vou ligar com a curva também de... Vou ligar aqui, tá vendo, gente? Liguei aqui. Liguei aqui e corvadinho. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Porque não é modelagem muito fácil. Depois eu vou arrumar aqui esse bico que não pode ficar assim não. Tem que subir aqui e arredondar. Mas daqui a pouco eu vou fazer isso porque eu tenho que transferir essa pence aqui, ó. Essa pence de busto. Por quê? Se eu deixar assim vai dar um defeitinho aqui. A não ser que fosse pra criança que não tem seio. Mas se é produto, mulher, vai ter que fazer uma pencezinha aqui embutida e transferir pra essa pence aqui. Senão vai ficar sobrando ali nesse... Sabe? Isso aqui fica sobrando. Isso eu aprendi, esse detalhe aqui com Nivea, que é uma pessoa muito, muito legal. Sabe muito de modelagem. Eu trabalhei com ela e ela me deu essa dica aqui de fazer essa pencezinha e tirar esse defeitinho aqui. Minha professora também, Geralda, também me deu essa dica lá da Seagbol. Então, o que é que eu vou fazer? Pra... Isso aqui, gente, que é fundamental, ó. Você vai pegar essa pence aqui de cintura, vai aumentar. Tá vendo? Vai aumentar até essa pence aqui. Tá vendo? Até a pence de busto. Você deixa ela aqui aumentada. Aí você encontrou aqui o ponto, né? Esse ponto aqui. Aí eu vou passar... A nova cava é essa aqui, não é isso? Tudo ok. Eu vou passar no lugar aqui mais curvo, aqui, ó. Eu vou passar uma reta até esse ponto aqui. Não tem uma medida certa aonde, Niu, quanto eu deixo aqui. Nessa curvinha aqui, não vai fazer cá em cima, nem muito cá pra pertinho aqui da cava da lateral. Aqui, na curvinha aqui, ó, você passa uma reta, ok? Nessa reta aqui, você vai colocar um centímetro e meio a dois no máximo. Eu vou colocar um centímetro e meio. Coloquei aqui um centímetro e meio. E aí eu vou fazer como se fosse uma pence aqui, ó. Vou ligar. Liguei. Fiz como se fosse uma pence aqui. Isso é pra tirar a... A sobra que vai ficar aqui. Só que eu não vou fazer uma pence aqui no tecido. É só no molde. A pence vai ficar só aqui do lado. Aí o que é que eu vou fazer? Vou até cortar isso aqui logo, ó. Aí aqui, ó. Eu vou pegar essa pence aqui do lado do busto e vou cortar ela até lá esse pontinho, ó, que eu fiz. Tá vendo, ó? Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Tá vendo? Essa pence aqui eu vou cortar até aqui. Só fazer um corte assim, ó. No meio dela, hein. Não é... Ó. Só no meio dela. Eu não cortei aqui o triangulozinho todo, não. Só no meio dela até aí. Tá vendo? Tá cortada aqui, ó. Aí agora eu tenho que fazer essa pence aqui, ó. Eu tenho que arrumar assim como se estivesse costurando. Por isso precisa ir só aberto pra dar o jogo, ó. Eu vou tipo aqui, tá vendo, ó? Fechar essa pence. Tá vendo aqui, gente, ó? O papel fica até assim, ó. E a cava fica doida aqui, tá vendo? Fica mais... Fica pontudinha. Aí você tem que refazer essa cava. Aí o que é que eu vou fazer? Vou refazer essa cava aqui. Ó. Vou refazer aqui a cava. Tá vendo? Aí aqui eu posso até colar, ó. Já não vai dar mais o defeito. Vou colar aqui. Essa pence. E... Agora a nova pence ficou de que tamanho aqui? Essa pence do busto, que era de 3 centímetros. Ficou provavelmente de 4,5. Porque eu tirei 1,5 aqui. Se eu puxei, apertei aqui 1,5, fiz uma pence de 1,5. Essa que já era de 3, esse 1,5 foi pra cá. Então ficou de 4,5. Que é o máximo que pode ficar essa pence. Ficou de 4,5. Então agora eu vou... Eu vou colocar um papelzinho atrás. Vou colar aqui um papel atrás. E agora eu vou fazer direitinho a pence. Ela não tem que ser aqui até cá no meio, não. Ela era de 10 centímetros, continua de 10 centímetros, gente. Você vai... Aqui, ó. Você vai aumentar... Ó. Lembra que ela era aqui dentro, na parte vermelha. E eu aumentei 1 centímetro, ela tá maior. Então aqui, ó. Eu vou... Contar aqui o 4,5. O 4,5 dela aqui. E vou refazer aqui, né? Não era aqui os 10 centímetros? Deixa eu ver. Aqui, ó. Os 10 centímetros agora, desde daqui. Da nova que eu dei um centímetro mais. Caiu aqui. Né? Aqui caiu os 10 centímetros. Então eu venho aqui, ó. E... Essa é a nova pence. Tá vendo? Essa é a nova pence aqui, gente. Aqui fora... Ficou essa nova pence aqui, essa daqui de dentro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Dá certinho. Fica... Tira o defeito mesmo da... De que ficar isso aqui folgado. Dá certinho. Aí tá aqui, beleza. Praticamente a modelagem tá pronta. O... O ombro diminuído. Acaba feita a pence pra tirar o defeitinho. Essa pence aqui, a medida que o 1,5 foi pra cá. Ficou 4,5. Porque era 3. Ficou 4,5. Beleza. Agora você tem que medir aqui. Sem essa pence, né? Porque aqui você vai fechar. Depois na costura. A pence que você fez agora que vai ficar. Você tem que medir aqui os 3 centímetros. Medir isso aqui. E essa mesma medida você tem que colocar aqui na parte de trás, tá bom? Então eu vou medir aqui a minha. Primeiro essa aqui. Deu 40 aqui. Essa minha. Aí aqui você tem que fazer e ficar 40. Se for menos, se for mais, você vai aumentar, vai diminuir. Geralmente dá diferença, gente. Cardapens, tudo isso. Aqui, ó. 40 deu aqui. Um centímetro menos, ó. 40 aqui na lateral deu aqui. Então eu já vou tirar esse... Esse 40 aqui, ó. Tipo aqui fora. Ok? Fora. Aí o que eu vou fazer? Pronto. Aqui tá assim, tá certo. Eu não posso deixar essa esquina aqui, assim. Porque vai dar defeito aquele bico assim na lateral. Então eu vou subir 3 centímetros. Você pode subir 2 a 3 centímetros. Que dá aqui. Aqui também eu vou subir 3 centímetros. Se você subir o 3 lá, você sobe aqui também 3. Que dá aqui. Tá vendo? E aí eu vou vir de novo com essa régua aqui de... Você pode fazer a mão livre também, gente. Você vem daqui, ó. E vai morrendo aqui, ó. Tem que morrer aqui. Mas se eu tiver essa régua é melhor. Você vem a parte mais reta dela aqui. E encosta lá, ó. Aí isso aqui tudo foi embora. E essa é a nova corvinha. Aí aqui é a mesma coisa. Aí você tira esse bico aqui, ó. Você vem com a parte mais reta aqui. E faz assim. Aí aqui, fora. Tá vendo, gente? Aí agora eu vou recortar pra vocês verem. Principalmente aqui a parte da frente como é que fica. Com a nova... Essa parte aqui vocês podem tá dobrando assim, ó. Pra já ficar o... O bicozinho certo aqui que vai precisar. Na hora da costura. Aí aqui eu venho e recorto. Com a nova cava que eu fiz. Né? Que já tá pente aqui colada. Continuo cortando aqui já o decotão aqui, ó. Que foi redondinho assim. E aqui vai mais reto. Aqui tira esse um centímetro, né? E aqui retinho. A modelagem fica assim, ó. Da parte da frente. Tá vendo? Vai usar essa pence aqui. Que você deu a pence na cava e transferiu pra aqui pra pence de busto. Esse decotão de 22 centímetros. Que você vai separando 3, 3, 3, 3 centímetros. Já tem que contar aqui quanto vai precisar de cordão. Isso é quando ainda tá sem cortar. Você mede. Confere lateral, frente, lateral, costa. Dá subidinha. Depois de conferir a lateral, deixar igual. Dá subidinha de 3 centímetros aqui pra não ficar o bico. E pronto. A parte das costas não tem muita mudança. É isso aqui mesmo. Ficou aqui costa e frente. Então, você vai dar aqui, ó. 3 centímetros. 3 centímetros aqui pra baixo. E 3 centímetros aqui em toda... É... Em toda a volta aqui desse decote. Você vai dar. Tá vendo, gente? Então, vai ficar aqui, ó. Todo um... Um revelzinho que você vai ter que passar com a carretilinha. Tirar todo esse revel aqui. Pra fazer... Pra embutir até as alcinhas aqui e dar o acabamento. Então, precisa esse revel e isso. E precisa, porque isso aqui... Isso aqui, na foto que eu vi, vai todo um bordado aqui em cima desse revel de pedraria, de pérola, tal. Que eu não sei se eu vou fazer. E sobre esse revel aqui tem um babado jabô. Que eu vou ensinar agora como fazer o babado jabô também. Você pode fazer o jabô, que é um pouquinho mais difícil a modelagem. Ou pode fazer um franzido. Mas fica mais bonito, muito mais bonito com o jabô, né? Pra tirar esse revelzinho, você pega outro pedaço de papel, ó. Coloca em cima. Aí aqui, você vai desenhar aqui por fora a parte do revel. Até aqui. E a outra parte, você vai marcar com isso aqui, ó. Uma carretilha dessa de modelagem, ó. Você vai riscar bem forte aqui. Pra ficar embaixo. Vai marcar toda... Isso aqui que a gente marcou, esses 3 centímetros todos, ó. Você pode botar um papel carbono embaixo também, pra marcar melhor. Senão, você faz assim bem forte e fica a marca aqui. Aí, pelo vídeo, vocês não vão ver, mas eu aqui tô vendo, ó. Aí, você vai e cobre a marquinha toda. Tá vendo, gente? Aí, ficou aqui. Vou marcar aqui, sabe o quê? As marcaçõezinhas da... Onde vai colocar a fita. Que é aqui, aqui. Onde vai colocar o cordão. Tá vendo? Ó. Coloca pra dentro, porque eu vou... Aí, pronto. Com isso, você já... Já tem o revel. Vai cortar duas vezes, né? Dando margem de costura e tudo mais. Aí, gente, tá vendo, ó? Tem o revelzinho, ó. Certinho aqui. Perfeitinho, tá vendo? Perfeito aqui. Dobra do tecido. Que só essa partezinha aqui vai ficar na dobra do tecido. Aqui vai ficar o decote espelhado assim, bem abertão. E aqui as costas também. Dobra do tecido aqui. E as costas não tem muita coisa. Então, aqui tá quase pronto. Falta o quê? O jabô. Que é todo um babadinho que vai aqui, assim, ó. Todo um babadinho que vai aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do tutorial. Essa modelagem não é, assim, das mais fáceis. Mas eu espero... Talvez eu me atrapalhe um pouquinho em explicar. Mas olha direitinho. Volta o vídeo que tá bem explicadinho. Qualquer dúvida a mais, me pergunta aqui nos comentários. Que eu vou estar respondendo a todo mundo, tá bom? É uma blusa linda. Fica muito fofinha, gente. Depois eu, com certeza, vou costurar ela. Daqui uns dois vídeos mais, eu vou estar costurando ela, com certeza, pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijão e até o próximo. Tchau!